Certo, está apresentando aí, deixa eu ver. Foi. Então, gente, boa noite, muito bom aqui estar de novo com vocês, parabéns para vocês aí por estarem 8h15 da noite de segunda, depois de um monte de cálculos, ainda estarem aí para aprender eletroquímica e oxirredução. Acho que essa é a penúltima aula de química, fecha a matéria do segundo ano, mais ou menos. Tem alguns colégios que trabalham essa matéria no terceiro ano, mas em geral ela é passada no segundo ano. Quando dá tempo? Às vezes acontece dessa matéria não ser incluída, já vi isso acontecer. Ela fica geralmente lá para o finalzinho do ano. Então, o assunto é oxirredução e eletroquímica. São dois assuntos que estão bem misturados, eles se coincidem em muitas partes. Oxirredução é quando a gente tem reações com transferência de elétrons. E a eletroquímica vai estudar a produção de corrente elétrica em reações químicas. Particularmente, eu acho essa matéria um pouco difícil. Por quê? Porque nesse caso a gente vai falar de carga. Já é um pouco difícil falar de átomos, né? Não é por menos que demorou muito tempo para que os átomos fossem descobertos. Agora, quando fala de cargas nos átomos, a gente complica um pouquinho mais a coisa. Então, vou tentar aqui fazer o máximo, tá? Mas ela é um pouquinho de xarope. O que a gente vai ver nessa aula? Nox, que é fácil. Oxirredução é fácil também. Pilhas e baterias, também matéria fácil. Potencial padrão, matéria fácil. E corrosão, fácil. Gente, moleza. Tudo muito simples. Falei que era difícil, mas eu menti, viu? É fácil. Para quem sabe. Vamos lá. Começando com o nox, número de oxidação. Esse nox, esse nome aqui, né? Número de oxidação, ele vai representar excesso ou falta de elétrons. É um nome nada intuitivo, né? Mas, enfim. Não precisa decorar também. Geralmente, eu não vejo esse termo aqui, nox, ou número de oxidação, nas questões. Mas é assim que a gente chama esse numerozinho que vem aqui em cima. Que vai mostrar a carga que o meu elemento vai estar na minha amostra, sei lá, na minha pilha, na minha bateria. Primeiro, eu vou mostrar uns exemplos monoatômicos, né? Quando a gente tem um átomo só. Aqui está o cobre. O cobre, ele no estado metálico, ele não tem carga. Ele é zero. Ou seja, dentro dele tem 29 prótons e 29 elétrons. Todo próton atrai um elétron, né? Um próton atrai um elétron. Se eu tenho um próton e um elétron, ele tem carga neutra. Então, bastante intuitivo isso aqui. Quando ele está no estado iônico, aqui está o cobre 2+. Ah, então ele tem carga. Quando ele tem carga, ele é um íon. Ele se divide em duas partes, né? Tem o cátion. E tem o ânion. Ânion. Cátion tem carga positiva. Ânion tem carga negativa. Macetinho para lembrar quem é quem. Olha só o acento do cátion e o acento do ânion. Deixa eu escrever aqui, ó. Cátion. E aqui, ânion. Olha como que é o acento deles. Cátion é assim e o ânion é assim. Um doa o elétron para o outro, né? A gente tem isso aí. Um elemento que não gosta muito de elétrons, doa o seu elétron para o outro elemento. Então, eu vou doar uma perninha do acento. Eu vou tirar uma perninha aqui e vou colocar aqui. Então, eu faço sempre esse macetinho para lembrar quem é quem, tá? Então, o cátion tem carga positiva e o ânion tem carga negativa. Então, eu só vou doar uma perninha desse para esse aqui que o sinal sai automaticamente. Então, aqui a gente tem o exemplo do cobre, carga 2+. Por que carga 2+,? Porque ele vai ter 29 prótons e 27 elétrons. Faltam 2 elétrons. Isso é um problema para ele? Não, não é um problema para ele, né? Eu vou falar falta. Não necessariamente falta, né? Como se fizesse alguma falta para ele, mas... É uma forma interessante de classificar esse excesso ou essa falta. Esse aumento ou essa redução do número de elétrons em relação ao número de prótons. Esse composto é o... Esse cátion, esse cobre 2+, ele pode vir desse composto aqui, ó. Sulfato de cobre. Quando a gente coloca em água, ele se dissolve. O que acontece? O cobre doa 2 elétrons para o sulfato. Aí, o sulfato fica 2 menos, né? Ou seja, esse grupo aqui tem 2 elétrons sobrando, né? Se eu for comparar com o número de prótons dentro deles. E o cobre está sem 2 elétrons. Certo? Agora, vamos ver um exemplo quando a gente trabalha com moléculas. Olhem só. Essa aqui é uma tabela de eletronegatividade. Eletronegatividade é um assunto que a gente vê no primeiro e no terceiro ano. Ele vai falar quanto que um elemento gosta de puxar elétrons para si. Os elementos que estão aqui nessa região gostam muito de elétrons. Então, deixa eu escrever aqui. Eles gostam de elétrons. E os elementos que estão nessa região aqui, eles não gostam de elétrons. Então, eles tendem geralmente a doar os elétrons quando eles se ligam com esse pessoal desse ladinho aqui. Olha só. Se a gente tiver dois átomos de flúor ligados, os flúors, eles vão ter ligação é o quê? Dois elétrons sendo compartilhados. Como nenhum dos dois apresenta diferença entre si, né? Ambos puxam os elétrons com a mesma força. Não forma carga para nenhum dos dois lados. Esses átomos de flúor, eles têm carga zero. Agora, se um lítio liga-se a um flúor, o lítio está nessa região aqui que não gosta de elétrons. Para o lado de cá. E o flúor está na região que mais gosta de elétrons. O que vai acontecer? Ah, só mostrando aqui, né? O flúor, ele tem nove prótons e nove elétrons. O outro flúor também, mesma coisa. Carga zero. Esse desenho, ele mostra para que lado o elétron vai. Quando muda a cor, ele diz que o elétron está mais para o lado da cor vermelha. Aqui, no lítio a gente pode ver. Olha o floreto de lítio, né? O lítio ligado a um flúor. Se aqui está vermelho, representa que o elétron está muito mais daquele lado do que desse. O que isso significa? Que nós temos carga. Então, eles estão ligadinhos aqui, mas o lítio praticamente está doando um elétron para o flúor. Aí ele fica com carga um mais e o flúor com carga um menos. E o que significa essa carga, né? Inicialmente, o lítio tinha três prótons e três elétrons. Aí ele doa um elétron para o flúor e fica só com dois. E o flúor, que tinha nove prótons, talvez inicialmente nove elétrons, ele recebe um elétron e fica com dez. Então, temos íons aqui. Um cátion, aqui um cátion e aqui um ânion. Certo? Então, está aí um exemplo do que acontece com a carga desses elementos ligados. E quando a gente tem... Ah, vou mostrar aqui alguns dos principais elementos que aparecem em reações de oxirredução e eletroquímica. Geralmente, são metais que a gente encontra. É mais comum para eles. E se o elemento está sólido, ele tem carga zero. Ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Deixa eu pegar aqui uma colher. Eu tenho essa colher aqui, que eu acho que ela é de alumínio. Não sei. Essa colher, se ela está no estado metálico... Vamos falar que é alumínio. O metal dela está neutro. Ele não é nem cátion, nem ânion. Se eu falar que é alumínio, eu vou representar assim. Alumínio, zero, sólido. Todo elemento metálico, ele está com carga neutra. Ok? Então, vários elementos aqui. Lítio, sódio, potássio, rubídio, berílio, magnésio, cálcio, bário, chungo, alumínio, zinco, cobre e tal. Todos sólido, carga zero. Agora, alguns elementos, eles conseguem adquirir carga... Esses metais aqui, eles não adquirem carga negativa, tá? Geralmente, eles adquirem só carga positiva. Aqui a gente tem os elementos da família 1A. Todos eles têm carga 1A. Os elementos da família 2A. Todos eles têm carga 2A, quando eles estão no estado iônico. Tá, professor, mas tem berílio 1A? Não, a gente não vê berílio 1A. A gente vê sempre berílio 2A. Talvez exista algum aí perdido no universo. Mas o berílio, ele fica 2+. Por que esses ficam 1A? Porque ele só tem 1 elétron ali na camada de valência dele, né? Aquela camada mais externa. E ele tende a doar esse elétron. Então, ele fica com carga 1+. Esses daqui, eles têm 2 elétrons. A gente chama assim, né? Na camada de valência. Esses 2 elétrons tendem a ser doados. Então, eles sempre formam carga 2+. Eles não gostam desses elétrons deles aqui. Então, eles doam com muita facilidade. E esses outros elementos que estão aqui no meio da tabela periódica e para esse lado aqui? Aí, eles já têm um comportamento bem diferente, tá? Então, eles podem adquirir vários estados de oxidação. Vários nox. O ferro, por exemplo, pode ser ferro 2+, e ferro 3+. Tá, e tem o ferro 1+, e o ferro 4+. Olha, a gente não fala desses íons, não. Não sei se tem. Talvez possa existir aí uma exceção ou uma condição muito rara dele. Mas, em geral, não, tá? Em geral, ele tem carga 2+, e 3+. Ah, e tem que decorar isso? Não, não tem que decorar isso. Olha só que bom. É só, estou falando para vocês terem uma geral de como esses elementos aí se comportam. Tá, vamos passar. Passamos o primeiro item, nox, facinho. Agora, a gente vai ver oxirredução. Uma reação de oxirredução ocorre quando a gente tem transferência de elétrons. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. O zinco sólido, ó a carga de elemento sólido, zero. Encontra cobre 2+. Esse sólido significa isso aqui, ó. Esse é o experimento que a gente está descrevendo nessa equação química. A gente tem um metal sólido, carga zero, e esse azul aqui, bonito, é uma cor bem bonita, né, do sulfato de cobre. Nós encontramos esse cobre 2+, aqui nessa solução azul. E ele está aquê, ou seja, aquoso, dissolvido em água. O zinco vai doar 2 elétrons para o cobre. O cobre não está 2+, Se ele receber duas cargas negativas, né, se ele recebe 2 elétrons, ele vai ficar cobre zero. E ele foi para o estado sólido. E o zinco, que era zero, ou seja, doou 2 elétrons, ficou com carga 2+. E a gente consegue ver isso na reação aqui, olha que bonito. O azul, que é do cobre iônico, e aqui não está muito azul, né, está um azul bem fraco. Ou seja, quase todo o cobre foi consumido. E essa pasta que está aqui em cima é esse cara aqui, ó, cobre sólido. Olha que legal. Ele sai da solução, sai da fase iônica e vai para a fase metálica. É assim que a gente costuma chamar, tá? Fase iônica, com carga, e fase metálica, sem carga, sólido. E aí a gente vai dar nomes para esses dois processos. Como que a gente vai chamá-los? Quem doa elétrons... Aqui eu sempre me pergunto. Quem perde elétrons, oxida. Quem ganha elétrons, reduz. E aí você fala assim, socorro, como é que eu vou lembrar quem que é quem? Muitas questões, a gente precisa saber isso. Tem que decorar isso. Olha, como é que vocês vão decorar isso? Quem é que oxida, quem é que reduz? Tem um macetinho. Eu sempre olho aqui para o número de oxidação, tá? Zero, dois mais, esse foi para dois mais e zero. Esse número de oxidação, de dois mais, foi para zero. De dois mais, foi para zero. Não reduziu o número? Então a gente chama isso de redução. O processo de ganhar elétrons se chama redução. É incrível que até hoje eu tenho que usar esse macetinho para lembrar quem oxida e quem reduz, porque esse não está rápido na minha memória. Então eu olho para a equação química, vejo quem está tendo o NOX reduzido, e falo, opa, esse é o redução. Certo. Macetinho aí. Então, é claro, o outro é oxidação. Então, olha aqui, um a gente fala que reduz, o outro a gente fala que oxida. Então, é uma reação de oxirredução. Um oxidando e o outro reduzindo. E sempre acontece um com o outro, tá? Porque se alguém está doando elétrons, o outro está recebendo, né? Então, a reação de oxirredução sempre acontece em... Sempre acontecem os dois processos, né? O redução e oxidação juntos. Então, oxidação doa elétrons, redução recebe elétrons. Tem um termo, gente, que eu não vi no Enem ainda, mas corre o risco de cair, tá? Que é o agente oxidante e o agente redutor. O agente oxidante... Você vai olhar e vai falar, aqui o zinco oxidou. Então, ele é o agente oxidante? Não. Esse é o agente oxidante. Ou seja, quem entra na reação para induzir o outro a oxidar. E quem é o agente redutor? Quem entra na reação para induzir o outro a reduzir. Ou seja, quem oxida. Que bagunça, né? Eu nunca vi esse termo do agente, tá? Então, eu estou mencionando aqui porque eventualmente cai. Geralmente, ele não cai. A gente fica só analisando os processos de oxidação e redução. É mais fácil, porque daí eu posso ver as cargas aqui e quem diminui, eu chamo reduziu. Redução. Tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui tem uns exemplos do Enem que mostram essas tabelas, tá? Semirreação de redução. Potencial padrão de redução. Depois a gente vai ver o que é potencial padrão, tá? Mas ele dá semirreação. Ou seja, uma parte da reação que está acontecendo, né? Nesse caso, ele está indicando quem reduz. E ele também poderia indicar quem oxida. Mas é muito comum a gente ter uma tabela só. Geralmente, a gente usa o processo de redução, tá bem? Semirreação de redução, de redução, de redução. E todos eles estão diminuindo o número, ó. De 2 mais para 0. Ganha 2 elétrons, né? Fica 0. Vamos ver o outro aqui, ó. Alumina 3 mais, ganha 3 elétrons, fica alumina 0. Ou, cobre mais, ganha 1 elétron, fica cobre 0. E aí tem umas reações bem mais malucas, né? Com várias coisas aqui, ó. Esse aqui que acho que é o cromato, com vários hidrogênios, vários elétrons. elétrons. E no final, aqui a gente não vai conseguir enxergar tão fácil o NOX. Tem como enxergar, tá? Mas a gente não precisa entrar nesse detalhe. Era mais para vocês reconhecerem a tabela e linkarem com o que a gente está conversando aqui. Foi oxirredução! Olha só! Espero que não tenha complicado muito vocês. só um pouquinho, gente. Eu achei que ia ter um exercício aqui. Deixa eu só ver se eu não coloquei no lugar errado. Ah, sim! Eu acabei esquecendo de colocar. Se der tempo, eu mostro ele ali no final da aula, tá? Então, a gente já falou de NOX, a gente já falou de oxirredução. Então, vamos entrar no assunto pilhas e baterias agora. Então, é o seguinte, gente. Quando a gente tem uma pilha e uma bateria, a gente transforma energia potencial química em energia elétrica. Então, se vocês estão aí assistindo pelo celular ou pelo notebook, que processo está acontecendo? Geralmente, a bateria, né? Que a gente chama. A bateria de vocês está armazenando energia. Quer dizer, já armazenou energia e agora vocês estão gastando, se o aparelho estiver fora da tomada, né? Vocês estão gastando energia potencial para produzir energia elétrica e ligar o aparelho de vocês. E hoje a gente tem as baterias, nossas baterias recarregam, né? Então, a gente coloca ela na tomada, a energia elétrica vira energia química potencial, né? Faz o caminho inverso. Quando nós temos pilha, a gente tem um sisteminha só. Esse daqui, que é o polo negativo, doa elétrons e esse daqui recebe elétrons. Isso é uma pilha. Bateria é quando a gente une duas ou mais pilhas. Então, nesse caso aqui, juntei em três pilhas, né? Fiz uma bateria que a gente chama bateria em série ou tem a bateria em paralelo também, que seria essa. Mas ela quase não entra em questões de Enem, tá? Que entra mesmo esse tipo de bateria aqui. Não é da época de vocês, mas antigamente, eu lembro que nos filmes passavam aqueles caras com um sonzão assim no ombro. Olha que coisa cavernosa, né? Parece que faz uns cem anos. Colocava um radião assim, colocava no ombro e ouvira um hip hop muito louco pela rua. e aquele som precisava de bateria, não usava pilha. E a bateria, eu uma vez vi um vídeo no Manual do Mundo que o Iberê, ele abriu uma bateria e aí tinha, acho que quatro ou seis pilhas, não lembro. Eram pilhas bem pequenas assim, todas unidas naquele conjuntinho que a gente chama bateria. Por que chama pilha? Esse cara aqui, Alexandre Volta, ele fez uns experimentos, para entender corrente elétrica. E olha que coisa maluca, foi em 1700 e tanto, 1800 e tanto, o átomo foi, assim, consagrado num livro que foi publicado em 1808. Então, a gente estava começando a estudar a matéria, era uma coisa muito nova. E o que ele fez? Ele fez uma pilha de cobre, papelzinho, solução salina, vamos chamar de solução com sal de cozinha. Cobre, água com sal, zinco. Cobre, água com sal, zinco. Cobre, água com sal, zinco. Então, ele empilhou tudo isso, por isso que a gente chama de pilha. E ele montou esse esqueminha aqui e a energia formou uma corrente elétrica, que passava daqui e vinha até aqui embaixo. nessa época aqui, nem imaginavam que ia ter celular, liquidificador e patinete elétrico, era tudo muito incipiente, eles estavam entendendo o comportamento da matéria. E também era uma pilha ali que girava corrente elétrica, mas veio uma pilha muito melhor, que é essa pilha aqui, pilha de Daniel. Esse cara aqui, ele montou esse esqueminha, ele colocava nessa parte o zinco sólido com sal de zinco e nessa parte o cobre sólido com sal de cobre. E aí produzia corrente elétrica. Muito melhor trabalhar em solução, porque a solução ela consegue abarcar grande parte do metal. Trabalhar com coisas sólidas, tipo isso aqui, tem inúmeras desvantagens, principalmente por superfície de contato. O sal eventualmente começa a se corroer ali, e forma um pouquinho de íons na região e começa a atrapalhar o contato. Agora, nessa forma não, porque se alguma coisa desprende ali, do metal para a solução, ele já se dissolve ali, homogeneiza, então funciona muito melhor essa pilha aqui. E por isso, a gente às vezes chama essa pilha de pilha de Daniel, em homenagem a John Daniel. Vamos entender essa pilha. Eu espero, deixa eu tomar uma água aqui para vocês respirarem, porque vai aparecer um monte de informações aí nesses slides. Aqui nós temos uma pilha de Daniel. Daniel do céu, o que é que você aprontou aqui, cara? Vamos olhar primeiro o que está aparecendo aqui para a gente. A gente tem sulfato de zinco e sulfato de cobre. Não é coincidência, mas a gente tem o metal cobre aqui e aqui a gente tem o metal zinco. O que significa sulfato de cobre? Isso aqui, em solução, forma isso. Cobre 2 mais acoso mais sulfato 2 menos acoso, tá? Por que que eu não representei assim e representei dessa forma? Porque eu quis, tá? Poderia ter representado dessa outra forma aqui. As duas formas estão bem aceitas, tudo bem? Mas a mais correta seria essa. Tem cobre iônico ali dentro da solução. Certo? Então, do lado a gente tem zinco metálico e zinco iônico. De um lado cobre metálico e cobre iônico. Opa! Vai gerar corrente elétrica esse negócio aí, ó. Eles estão separados e conectados por uma ponte salina e por um fio que vai passar a corrente elétrica. Aí, se eu colocasse tudo no mesmo copo, o que que ia acontecer? Ia ter corrente elétrica? Olha, talvez sim, viu? Porque, mas aí eu ia ter um... Nossa, nem sei o que ia acontecer, gente. Mas eu sei que eu acho que não ia funcionar, porque senão eu ia ter colocado no mesmo copo, né? Então, eles têm que estar separados aqui e nem vou tentar analisar isso, mas enfim, melhor a gente ver o que que dá certo, né? Ou do que tentar conjecturar porque que daria errado. O que que acontece? Os elétrons passam do zinco para o cobre. E isso eu acho um negócio assim, muito maluco, porque eu fico pensando aqui comigo, como é que o elétron sabe que ele tem que ir para o outro lado lá? Eu acho isso um negócio muito maluco. O elétron simplesmente, tchum, dá uma olhada assim, eu acho que dá uma olhada de longe, fala, opa, se eu sair do zinco e vier para o cobre, eu vou perder energia. Durante esse processo, o elétron perde energia. ou seja, no cobre, ele precisa de mais energia para se manter no estado, para manter o zinco no estado metálico. Quando ele pula para o cobre, essa energia é dispersada e a gente pode aproveitar essa energia em forma de... Aí a luzinha acendeu. Olha os efeitos visuais, gente, que incríveis. Mostrar mais uma vez, tchum. A gente pode aproveitar essa energia como energia elétrica. Acendeu uma luz, esquentar, um mate, sei lá, ou fazer qualquer outra coisa com essa energia. Então, legal, os elétrons passam daqui, vêm para cá. O que mais que a gente tem acontecendo aqui? Nós vamos chamar esse polo de negativo, bem óbvio isso, né? Por que esse polo é negativo? Porque ele tem excesso de elétrons. Vou chamar excesso, tá? Não é o termo correto, mas eu acho que vocês me entendem. E é claro que os elétrons vão vir para esse lado aqui, que é o lado positivo, ou seja, carga negativa gosta de carga positiva, né? Eu sempre faço esse tipo de assimilação. O zinco doa elétrons, ele oxida. A gente chama, ó, mais nomes aparecendo aqui. A gente chama a pessoa que oxida de ânodo. E desse outro lado, nós temos o cobre recebendo elétrons, ele reduz. por que que ele reduz? Ah, flechinha aqui, né? O zinco sai da fase sólida e vai para a fase iônica. O cobre sai da fase iônica e vai para a fase metálica. Se eu olhar esse processo, tá assim, né? Cobre 2 mais, aquoso, indo para cobre zero. Não reduziu o número aqui de 2 mais para zero? Então, eu uso aquele esqueminha. Opa, reduziu o número. Então, ele sofreu redução. E é isso que está aqui, né? Ele reduziu. E aí, vai ter dois nomes. São os nomes dos eletrodos. Eletrodo é essa coisinha aqui que nos conecta a solução, tá? Ou a placa metálica, né? Que nos conecta a solução. A gente vai chamar essa placa aqui que oxida de ânodo e essa placa que reduz de cátodo. E aí, você fala assim, socorro! Já tem nome demais para decorar. Não se preocupem, vocês podem usar macetinhos. Sempre tem um macete legal para resolver isso. Ânodo oxida, ou seja, ambos são vogal. E cátodo reduz. Ambos são consoantes. Ah, então, até hoje, gente, eu faço esse esqueminha para lembrar quem é quem. Caso eu precise dessa informação aí, elas não estejam acessíveis ou visíveis no momento. Numa questão, vai cair assim, ah, fulano é o ânodo, fulano é o cátodo. E aí, você vai olhar quem que está oxidando, quem que está reduzindo. E tem um outro esqueminha muito legal também, que é para onde os elétrons vão. Vamos supor que caiu uma pilha ali e não tem esse desenho que eu pus. e aí você vai falar assim, poxa vida, para que lado que o elétron está indo? Se você souber quem é o cátodo, tem um outro esqueminha. O cátodo, ele cata os elétrons. O cátodo cata elétron. Então, os elétrons estão saindo do zinco e sendo catados pelo cobre. Então, o cobre não está catando o elétron? Então, ele é o cátodo e consoante com consoante reduz. Um macete atrás do outro, hein? O que mais tem aqui na pilha? Acabou? É só isso? Não, tem uma coisa ali ainda, né? E a gente não falou sobre ela. E essa tal ponte salina. Primeiro de tudo, para ela funcionar, essa conexão tem que estar aqui também, senão ela não vai funcionar. A gente tem que fechar o circuito, que é fazer a pilha se conectar assim pelos dois lados, né? Então, ele está conectando aqui por cima, tem que conectar aqui pelo outro lado também. Por que que a gente tem que pôr KCE, que é cloreto de potássio, aqui no meio? Essa ponte salina é o seguinte, aqui tem, vamos pensar, que é um algodãozinho que está tampando aqui. O que que vai acontecer? Conforme a reação ocorre, o cobre 2+, se liga aqui e aqui começa a aparecer zinco 2+, então, pera lá, aqui está cheio de carga positiva que começa a sumir, ela começa a ligar no metal e do outro lado começa a aparecer carga positiva, porque o zinco está soltando aqui, está se desprendendo, né? Como é que a gente equilibra essas cargas? Porque não pode encher de carga positiva aqui. O universo não ia gostar disso, o universo ia falar, o que meu amigo? Eu quero deixar o negócio neutro. O que que a gente faz então para colaborar com o universo? Coloca cloreto de potássio, esse aqui tem carga negativa, esse tem carga positiva, tá? Então, o que ocorre? Começa a encher de cloro negativo aqui, para neutralizar essa carga. E aqui, a carga positiva está sumindo, começa a aparecer potássio com carga positiva para compensar o cobre que está indo embora. Uau, como é que a gente vai representar isso? Ah, vou mostrar representações depois na sequência. Bastante coisa, né, gente? Muitos símbolos. Por isso que eu estava preocupado do Big ter gastado muito tipo e teco aí de vocês. Vamos seguir o barco aqui. Tem um fenômeno muito legal que acontece durante essa reação. A gente não disse que o zinco, ele está saindo da fase, vamos para a semirreação dele, ele está saindo da fase zinco zero, né, zinco sólido, e está indo para a fase zinco dois mais, aquoso. Ai. A minha caneta apertou ali o botão do PowerPoint. e aí ele disse assim para mim, você quer descartar ou manter as alterações? E não tinha o cancelar, vamos tentar de novo. Como assim, PowerPoint? Que trollada. Zinco sólido, indo para a fase, zinco dois mais, aquoso. Então, ele está deixando de ser metal sólido e está virando e está virando íon dissolvido em água. Qual é o efeito prático disso? Corrosão. Então, o zinco começa a desaparecer aqui e cair aqui em solução. Ele começa a virar zinco dois mais. Então, pode acontecer alguma coisa do tipo, ah, tal eletrodo vai corroer, tal eletrodo vai se depositar, ou metal vai se depositar. Uma questão desse tipo pode aparecer. E aqui no caso do cobre, a gente não vai ter consumo, o corrosão, a gente vai ter deposição. Então, o cobre que era dois mais, vamos escrever aqui, ele era cobre dois mais, ele foi para cobre zero. Ou seja, aqui ele ganha dois elétrons. Deixa eu colocar o elétron aqui na reação. A gente costuma escrever assim, zinco formando zinco dois mais, mais dois elétrons. Eu represento esses dois elétrons separados do zinco, porque é um produto. O que esse zinco metálico virou? Zinco dois mais e dois elétrons. E o que o cobre fez? A gente representa assim, o cobre, ele pegou dois elétrons e ele foi para o seu estado cobre zero. acoso. Então, a gente diz que o ânodo oxidou e essa é a semirreação dele. Olha como eu chamo, semirreação. Lembrando, o processo de oxirredução, um doa e o outro recebe. Então, eu chamo a semirreação de oxidação, por isso, o zinco virando o zinco dois mais e doando dois elétrons. e o cátodo catando os elétrons. A semirreação é o cobre recebe dois elétrons e vira cobre metálico. Eu posso juntar essas duas, se esse está doando dois elétrons, esse está recebendo, eu posso omitir isso, e escrever assim, zinco formando dois cobre, zinco com cobre dois mais, forma zinco dois mais e cobre sólido. Uma representação bem sintética disso é feita dessa forma aqui. Eu nunca vi caindo emem essa representação, mas vai que cai, né? É zinco virando o zinco dois mais, então, zinco tracinho zinco dois mais, aqui a gente coloca quem doa elétrons. Quem doa elétrons é quem oxida. Dois tracinhos, cobre dois mais virando cobre. e esse aqui reduz. E tá aqui um desenho de uma pilha, olha só como que é a pilha. Aqui a gente geralmente tem grafite, não sei se vocês já fizeram a peripécia de colocar pilha no grafite, grafite de lapiseira mesmo, ele conduz corrente elétrica e tem um experimento bem legal, se você pega uma fonte de computador, pega um grafite de lapiseira e pluga, a fonte de computador tem 12 volts, e pluga os dois lados assim, um de cada lado do grafite, ele começa a ficar vermelho no centro até estourar, de tão quente que ele fica, porque o grafite permite a passagem de corrente elétrica. Ah, por e esse grafite aqui na pilha, ele não vai ficar vermelho e estourar também, igual o que eu mencionei, que é esse experimento que eu fiz? Não, porque é mais grosso, conduz menos corrente elétrica, então numa pilha ele fica tranquilão lá para receber os elétrons, tá? O que que tem aqui na pilha? Um pouco de magnésio desse lado aqui, então aqui eu tenho uma parte da pilha e zinco em outra parte aqui da pilha. Deixa eu escrever aqui, aqui é o zinco e aqui é o magnésio. Bom, magnésio não, manganês. Encaixa o manganês e serve aqui. Pronto. E essa semirreação muito louca aqui, que tem várias espécies sendo formadas, a gente não precisa entender ela, tá? A do zinco aqui foi simplificada, né? A gente já está acostumado, a zinco sólido via zinco aquoso. Mas olha aqui, na verdade é uma mistureba de coisas ali. A reação é complexa, vocês não precisam necessariamente entender ela, tá bem? O que que vocês precisam saber? que os elétrons, eles não vão passar daqui pra cá diretamente, né? Eles vão fazer isso quando a gente fecha o circuito. A gente sai daqui e vem pra cá. Esse é o caminho dos elétrons. E tcharam, a gente liga o que quer que seja, né? Olha como que é, essa superfície de grafite, ela é grande aqui, né? É interessante que ela seja grande pra conseguir abarcar bastante superfície aqui do composto de zinco. Tá? Então por isso que não é só um... Não sei se vocês já tiveram curiosidade de abrir uma pilha, mas esse grafite aqui tem um tamanho expressivo até. E aqui a gente tem uma questão do Enem. Deixa eu pegar mais uma green aqui pra gente... Um curioso estudante... O que que esse estudante curioso fez? Empolgado com a aula de circuito elétrico, igual vocês, hein? Cinco pras nove, animadíssimos. Que assistiu na escola, resolveu desmontar sua lanterna. Ah, olha só. Utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas, fez as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Olha aqui as ligações que ele fez. Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu? Então o que que tem que acontecer com a lâmpada, né? Ela tem que... Primeiro, eu tenho que fechar o circuito aqui na pilha. Sair de um lado e vir para o outro. E a lâmpada, ela é assim, ó. Ela tem um filamento aqui. Ela representou uma lâmpada de tungstênio, né? Que é assim, ó. A gente tem um filamento eletrônico e aqui a gente tem a lâmpada. Nossa senhora! Pronto. E aqui a gente tem o filamento de tungstênio. Como que o elétron vai passar por esse filamento de tungstênio? É o seguinte. Ele tem que entrar pela ros... Deixa eu fazer a rosca em roxo. Quem já colocou uma lâmpada sabe que ela tem uma rosca aqui, né? Essa rosca não é só para encaixar ela, não. Você vai ver que a rosca é metálica. Porque ela tem que chegar por um lado e sair por outro. Então aqui vai ter uma rosca e aqui embaixo vai ter um biquinho. Então são duas partes diferentes da lâmpada, tá? Ele entra pela extremidade metálica e sai pelo biquinho ali de baixo. Então vamos ver. Aqui ia ligar a lâmpada. Olha o esquema 1. Ele sai de uma parte da pilha e entra na outra aqui. Beleza. E na lâmpada? A lâmpada ele vem pela rosca e sai pela parte de baixo. Então ok. vai ligar. E esse aqui? Já não vai dar certo. Porque ele não está batendo no grafite. Ele tem que bater nesse polo aqui. Então não vai funcionar. Se vocês olharem, sei lá, pega uma calculadora e tira ali e olha a pilha. Vocês vão ver que tem uma molinha que abarca toda essa região aqui. Então toda essa região conduz. Mas nessa parte aqui quem vai conectar é só esse biquinho, tá? E esse esquema aqui? Sai de baixo. bate na rosca e sai por baixo da lâmpada. Beleza. A três vai funcionar. Nossa senhora. A pessoa que respondeu essa aqui eu acho que estava bem cansada, né? Tá caindo do lado da pilha. Não vai rolar. E aqui? Sai de baixo e bate no vidro. Socorro. Claro que não. E a seis? Sai de baixo. Bate na pilha e cai aqui pro outro lado. Vai funcionar. E a sete? Sai de baixo. Bate aqui na bundinha da pilha e sai pela parte lateral. Vai funcionar. qual a resposta certa então? Um, dois, um, três, seis e sete. Qual é a alternativa? Ué, não tem alguma coisa errada? São só três, né? Eu coloquei quatro aqui. O que que tá errado aqui nesse meu raciocínio? Essa seis aqui ela não vai funcionar porque ela entra pela lateral da rosca e sai pela lateral de novo. e o elétron ele é um bichinho muito esperto porque ele dá uma olhada assim e pensa qual é o caminho mais rápido pra eu chegar até aqui que é o meu objetivo? Se ele puder passar direto por essa conexão metálica e cair aqui é isso que ele vai fazer. Agora se eu bloquear isso se eu fizer um esquema como esse ele não vai ter como passar por aqui direto. Então ele sai daqui passa no filamento e vem pra cá. É por isso que o passarinho consegue subir no fio porque o elétron tá passando e ele olha pro passarinho e fala nem compensa subir nesse passarinho eu vou passar direto. Então ele vai pelo caminho mais rápido letra D A1,3 e A7 vão funcionar. Um outro exercício aqui de pilhas ó o crescimento da só ver uma coisa aqui muita coisa nesse conteúdo não tá fluindo o crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado decisivamente o progresso da humanidade ok mas também tem criado uma séria preocupação olha o prejuízo ao meio ambiente nos próximos anos uma nova tecnologia de geração de energia elétrica vai ganhar espaço as células a combustível de hidrogênio e oxigênio com base na figura abaixo isso aqui a produção de energia elétrica por meio da célula a combustível de hidrogênio diferencia-se dos processos convencionais por quê? Vamos analisar aqui rapidinho essa figura eu tenho o ânodo e o cátodo olha o cátodo o que ele está fazendo catando elétrons aqui eu tenho o cátodo aqui eu tenho o ânodo ele joga gás de hidrogênio nessa região olha como que é maluca essa bateria essa pilha o hidrogênio doa elétrons e os elétrons passam aqui por cima enquanto os íons de hidrogênio atravessam por aqui chegam desse lado e vão pegar de novo os elétrons o que muda? muda que entra esse cara aqui oxigênio o hidrogênio ele é um gás explosivo ou seja ele tem muita energia armazenada nele e água? ele encontra oxigênio depois vai vir hidrogênio aqui oxigênio aqui e forma água e água? água tem muita energia? não água não tem muita energia gás hidrogênio tem então assim você quer produzir gás hidrogênio você vai ter que usar energia para produzir depois você gasta essa energia produz a água e a energia a diferença de energia desses dois produtos dessas duas substâncias a gente usa como energia elétrica tem que dizer então ele se diferencia por quê? a energia química ele transforma energia química e energia elétrica tá certo? tá a energia do gás hidrogênio vira energia elétrica certo até aqui sem causar danos ao meio ambiente porque o principal subproduto é água isso mesmo é água que arranjo que eu fiz então tá certo nem vou ler as outras letra A vou ler só A B vamos ver o que está errado aqui na B ele converte energia química contida nas moléculas dos componentes em energia térmica não, não, não ele produz energia elétrica não calor né então não faz sentido pilha não produz calor né pilha produz energia elétrica se eu quiser produzir calor sei lá ligando uma chaleira né aí é outra história vamos falar agora de tensão das pilhas e das baterias olha a gente tem 15 minutos eu acho que vai dar para fechar com esse assunto aqui a gente chama potencial padrão tá também vocês vão ver isso aqui ó a tensão da pilha que a gente fala em volts vocês já ouviram o termo voltagem qual é a voltagem a gente fala né em Santa Catarina 220 volts aqui eu estou em São Paulo nesse momento tá aqui é 110 volts e falar a voltagem tá errado o certo é falar qual é a tensão falar a voltagem é a mesma coisa que chamar a distância de metragem vocês já devem ter ouvido isso né ouvido isso qual é a metragem correto seria qual é a distância a distância é o fator a unidade é o metro qual é o fator o fator é tensão a unidade é volts tá quando a gente trabalha com eletroquímica né a gente chama de potencial padrão que é a medida de esse E aqui né E bolinha de uma semirreação ou seja de alguém que está oxidando ou de alguém que está reduzindo quando a gente vai falar da pilha a gente pode chamar tensão da pilha força eletromotriz ou diferença de potencial por que tem três nomes diferentes não sei tá mas as três representam a mesma coisa certo então é quanto de tensão em volts a nossa pilha vai produzir como que a gente encontra a tensão não tem alguém oxidando e alguém reduzindo então a gente vai ver a diferença de o potencial padrão que esse tem para oxidar que esse tem para reduzir soma os dois e vê quanto dá delta E a gente costuma chamar a tensão da pilha de delta E e aí tem essa tabela aqui que vocês tem que decorar até amanhã vamos ver esse ladinho aqui ó ah uma coisa interessante como que eles definiram essas unidades né a tensão de cada um a gente olha para o hidrogênio pensaram o seguinte vamos fazer o seguinte vamos olhar para o hidrogênio e ver a energia que ele libera ou que ele absorve né quando ele oxida ou quando ele reduz ó desse lado aqui é a redução né ele recebendo um elétron e desse lado aqui né se ele doar um elétron ele tem a oxidação e aí chamaram esse semirreação de zero isso aqui vamos colocar zero e aí se alguém tiver mais tendência de oxidar do que ele o potencial de oxidação é positivo como todos esses elementos aqui ó ferro chumbo estanho níquel ferro de novo crômio zinco todos eles gostam de oxidar ou seja doar elétrons e esses que estão aqui eles gostam mais de reduzir ó o potencial de redução deles é positivo quem que mais gosta de reduzir o flúor quem que mais gosta de oxidar o lítio lembra do primeiro slide que eu tinha mostrado o lítio adora oxidar não adora reduzir o lítio adora oxidar e o flúor adora reduzir eu e minhas confusões com esses nomes eu tenho sempre que fazer o esqueminha lá senão eu me perco mesmo vamos ver uns exemplos aqui de pilhas ó zinco ele doa dois elétrons a tendência de oxidar dele é 0,76 e o cobre ele tem menos 0,34 volts o que isso significa? quem é que tem mais tendência de oxidar aqui? notem que eu vou pegar só uma semirreação no caso eu escolhi a de oxidação então eu escrevo assim E Oxi Oxi que é o potencial de oxidação mais 0,76 volts por que eu escolhi o de oxidação e não o de redução? sei lá a maioria das pessoas usam redução mas independente o raciocínio é o mesmo então o zinco tem esse potencial de oxidar e o cobre nossa eu circulei esse mas o certo é esse vou consertar aqui isso isso está errado a gente conserta ao vivo mesmo aí a gente conserta ao vivo pronto consertado se eu fizer uma pilha e montar esse esqueminha a pergunta é para que lado o elétron vai? esse cara aqui ele não tem tendência de oxidar o que vai acontecer? ele vai reduzir então esse oxi continua oxidando e esse reduz olha como eu vou representar agora o zinco eu mantenho da mesma forma e o cobre eu inverto cobre dois mais e dois elétrons está do lado direito agora veio para o lado esquerdo da flecha ou seja isso aqui é reagente isso aqui é produto o que vai acontecer na prática? começa iônico e termina metália e aí eu mudo não é mais eoshi é e-red potencial de redução inverto o valor então se era negativo aqui vai virar positivo então o potencial que esse sistema tem de reduzir é reduzir produzindo mais 0,34 volts e o zinco oxida produzindo mais 0,76 volts quando eu monto essa pilha então qual é a tensão dela? 1,10 volts ambos contribuem tá bem? então esse contribui com mais 76 esse com mais 34 que legal não sei vocês mas isso sempre tá bug na minha cabeça eu acho uma coisa assim muito exótica é um comportamento pra lá de maluco dos elétrons mas enfim eu só aceito né e funciona é incrível como que esses fenômenos da natureza de energia funcionam eles funcionam com uma precisão extraordinária vamos ver um outro exemplo aqui olha o crômio quando ele oxida ele produz 0,74 nossa tem que arrumar essa tabela aqui né mas enfim aqui ó tá o crômio aqui e a prata cadê a prata aqui ó prata com prata mais vira 0,80 quem vai oxidar? o eoshi ah esse aqui vai oxidar e esse a gente vai inverter inverter qual vai ser o potencial da minha pilha? 1,54 volts né somos dois vamos ver essa questão do Enem aqui ó a revelação de chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata na forma de tá aqui tá uma solução iônica isso é íon tá ele tem carga mais aqui tá vendo íon prata e aí você olha aqui e fala não mas cadê a carga aqui no H no AG no prata AG é prata tá tá aqui a gente só não representa tá é incomum representar a carga de todas as espécies a gente representa no geral assim pra evitar a descarga desse metal no ambiente ou seja eu não quero prata metálica aquosa no meio ambiente eu não quero isso a recuperação da prata a recuperação de prata pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada o quadro apresenta semirreações de redução de alguns íons de alguns íons metálicos das espécies apresentadas a adequada pra recuperação é qual o que que eu vou ver prata aquosa vai ter que ganhar um elétron e virar prata sólida é isso que eu quero ele mostrou a semirreação dessa forma reduzindo vamos ver semirreação de redução ah isso já facilitou um pouco a nossa análise cadê a reação da prata ele colocou justamente aqui em cima é mais 0,02 quem que eu vou usar pra reverter e transformar a prata em prata sólida a minha pilha que eu vou montar ela vai ter que ter um valor positivo senão ela não funciona quando vocês compram uma pilha geralmente ela vem assim 1,5 volts ou seja um valor positivo o que que eu tenho que ter então um metal positivo não um metal sólido que vai ficar aquoso e vai doar uma certa quantidade de elétrons então eu vou ver quem é esse metal e ele tem que dar um valor positivo então se eu inverter essa reação se aqui tá aparecendo a reação de redução eu vou ter que analisar a oxidação ou seja o inverso disso se eu for olhar deixa eu escrever assim o potencial oxe esses valores vão mudar vai ficar menos 0,34 menos 1,2 não vai funcionar não vai funcionar mais 1,66 vai funcionar mais 0,14 vai funcionar mais 0,76 opa esse valor com esses daqui os 3 funcionam bem então posso usar os 3 e aí ele diz das espécies apresentadas aqui qual é a mais adequada para recuperação na hora eu ia olhar para essa essa é a mais adequada vai dar o maior valor ou seja se dá uma voltagem alta a reação acontece mais rápido por uma questão lógica então eu vou olhar e vou falar que o alumínio é a resposta correta e aí eu venho aqui na minha questão e opa marca alumínio o que aconteceu? errou não é essa a resposta correta por que? alumínio estanho e zinco ambos estão ok tá gente dá para usar o que a questão fez? colocou alumínio e zinco iônicos e só o estanho na fase sólida tá então não tem pegadinha se eu estivesse meio desatento eu ia vir aqui no alumínio e eu ia falar mais olha só esse potencial aqui que vai gerar alta tensão alumínio e pá ia marcar a letra C só que é a letra D né porque é o único sólido metal então se eu chegar com um estanho ali metálico funciona o que não funciona é eu chegar com sal de alumínio né não vai rolar e aquilo não vai acontecer essa questão aqui eu deveria gastar um certo tempo nela e já é nove e quinze gente não vai rolar né senão eu vou abusar demais aí de vocês então a gente encerra por aqui valeu gente ficou um pedacinho aí fica aí para vocês analisarem essa que é uma questão relativamente complicadinha é isso gente valeu falei bastante aqui muito rápido muito conteúdo mas espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa aí dessa matéria que é um pouquinho difícil valeu gente boa noite para vocês nos vemos aí no próximo encontro tchau 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 gente posso fechar a gravação professor sim sim vou fechar vou fechar então beleza valeu um abraço big boa noite beleza beleza e aí unity